Música Aguenta que tens a carta Já tenho a A4 ou já tinha 18 Olha eu também comecei com 18 Por isso mas pronto Tenho que fazer 3 anos que tenho a carta Eu não te fazia bem a confusão por exemplo agora As ciclistas que nós passámos Vão bem Vão bem Vão bem as ciclistas Tinha imenso medo Porque parece que exatamente Eles podem mudar a direção E não percebes bem Por onde é que vão Tinha mais algum medo Para tirar-se a carta Ah Eu sempre tivemente Conteci na autostrada Quando comecei a competir Porque já tive uma aula de condução Na autostrada E como é super mal Nunca vi um senhor Tinha à minha frente E depois Pôs-se logo à minha frente Era a verdade Estava acontecendo assim A 90km Para mim foi um grande assusto Sentir o carro Porque é muito rápido Exato Também me fazia um bocado de confusão Mas sinto que me fez mais impressão Conduzíveis na cidade Tipo aquele trânsito Cidadino O terceiro que eu deteste É as várias pessoas a conduzir Os vários tipos de condução das pessoas Aquelas pessoas com uma condução Super agressiva Sabe? Ah sim Aí a fogo Quando tu vais para sair Naquela saída E de repente vem um Não sabes bem da onde E já está à tua frente As pessoas vão bem Não têm calma Nenhuma a conduzir Sempre se está Atento E mesmo E pelos pelotas Eu já tive As pessoas chatas Não por mim Mas porque é um Outro professor E sabe Fazerem logo as faixas todas Fazerem mal Até o momento Tchau 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 Tchau